Jó 1, 6. Diz assim, E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Quando pega essa expressão em Jó 1, 6 e 2, 1, se não me falha a memória, deixa eu ver aqui, se é 2, 1. Isso, Jó também, 2, 1. Algumas pessoas entendem que essa expressão filhos de Deus aqui em Jó se refere a anjos. Deixa eu apagar aqui, senhoras. Se refere a anjos. Deixa eu trazer uma questão para vocês entenderem aqui, tá? É bem simples, bem fácil. Bem simples e bem fácil. Um dia em que o Vainota Trabel apresentasse lehitra lehitra tsev era tsevá yatsá, a raiz yatsá. Se apresentar, então, a expressão benê-ra-elohim benê-ei, filhos de substantivo, em caso construto, ra-elohim no absoluto com seu artigo, tá? Então, nós temos lá... Olha, como é que eu escrevi assim? Então, nós temos aqui, ó, benê-ei, aí vem assim, ó. A-elohim. Pronto. Quando chega nessa expressão aqui, eu tenho esse estado de construto. Substantivo tem o caso absoluto, o caso construto, o em abráfico, tá? Então, essa expressão aqui é a terminação do estado construto do substantivo benê-ei. Ra-elohim, eu tenho substantivo também, é um substantivo, porém, plural. Substantivo plural. Masculino. Aqui eu tenho o artigo, e aqui o substantivo. Essa aqui é a terminação do plural. Aí, não, filhos de Deus. Aí, todo mundo fala, professor, mas a palavra elohim, né, vamos colocar aqui, ela está no plural. Essa é a palavra utilizada lá no Gênesis, lá no capítulo primeiro. Primeiro. No princípio, criou Deus. Acho que eu já tenho um vídeo explicando sobre isso, mas vamos entender isso. Aí, as pessoas falam assim, professor, por que eu não posso aplicar a palavra Deus em Gênesis 1 para deuses ou para a trindade? Por que, professor? Porque a palavra elohim em Gênesis 1, 1, ela em si é plural. Se essa palavra, professor, é plural, por que traduzir o para Deus no singular? Todo mundo, é que eu já tenho um vídeo explicativo sobre isso, só como eu falo, tem pessoas que estão conhecendo meu canal agora, não conheci, aí me fazem um monte de perguntas, sempre essa resposta, já está há 5 anos aí no meu canal do YouTube. Por isso que eu falo, se inscrevam no meu canal do YouTube para ver as atualizações, etc e tal. Bom, está no plural, está no plural. Por que que traduziu para Deus no singular? Vamos aqui, então, senhores. Vou apagar aqui, novamente, por que que colocou, vamos lá, nós temos aqui, no princípio, criou Deus os céus e a terra, não é isso? Se não me fala a memória, é isso que está escrito aí, não é? Então tá, então vamos entender um pouquinho isso aqui, quer ver? Nós temos assim, ó, pronto, essa aqui, vamos lá, aqui, ó, opa, não, então nós temos, Então, no princípio criou Deus, os céus e a terra. Ok. Aí a questão está aqui, senhoras e senhores. Vou pegar a raiz aqui. Isso aqui. O que acontece? O substantivo está aqui. Deus. Deus. Aí a pergunta. Professor, eu coloquei em edraio. Bereshit, Bereshit, Bará, Elohim. No princípio criou Deus. Então, professor, Elohim estava plural. Por que colocou Deus no singular? Justamente faz o disso. O verbo, quando você tiver escrito o vocábulo hebraico Elohim, ele por si só, Elohim. Se eu isolar o vocábulo, eu tenho que traduzir para deuses. Deuses. Posso traduzir para forças, poderes, no plural, posso, por causa da raiz. A raiz de Elohim é Eloá, que Eloá vem de El. Se eu for puxar a raiz semítica de El, eu posso ter A, Il. Eu posso ter U, raiz. Aqui são raízes semíticas, raízes acadianas, raízes ugaríticas. Então, a raiz semítica, que dá origem ao hebraico. O hebraico vem de uma família semítica. Família semítica é o terceiro hebraico, acadiano, ugarítico, e assim sucessivamente. Então, existe questão de importância da definição etimológica. E El, 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 significa força, poder, traduzir isso como El. Aí, só que essa El, aí se você for partir para a religião cananeia, ou dentro dos cananeus, o que significava essa partícula na raiz semítica? Significava Deus no singular? Ou significava outra coisa? Essa é a questão. Agora, por que a Bíblia colocou Deus no singular? Porque o verbo para A está no singular. Por isso, que sintaticamente, se construiu o quê? Quando eu quero traduzir o vocábulo Elohim para Deus no singular, é necessário que eu tenha antecedendo ou sucedendo o vocábulo Elohim, que esteja no singular. Se ele estiver no singular, no verbo, então eu traduzo Deus para o singular. Se eu tivesse o verbo aqui no plural, antecedendo esse substantivo, ou sucedendo esse substantivo no plural, então eu não traduzo para Deus no singular. Eu traduzo para o plural. Por isso que em Jó 1,6... Jó 1,6... Estou explicando isso aqui em Agrae? Porque tanta gente acha que não viu esse meu vídeo? Então estou explicando novamente. Então quando eu pego o substantivo em Jó... Vamos voltar para o texto. Jó 1,6... Para os senhores entenderem. O raciocínio diz assim... Jó 1,6... No português mesmo, ó... E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram. O verbo está no singular ou no plural? O verbo ir. Vieram. Veio. Veio é singular. Vieram. Está no quê? No plural. Então quando eu pego a expressão que eles vieram, não é singular. É plural. Então eu não traduzo para Deus no singular. Exemplo. 2,1... Jó 2,1 também. Vamos lá. Jó 2,1... E vem do outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Veio também Satanás entre eles. Apresentar-se perante o Senhor. Então essa expressão filhos de Deus, de Jó... Eu poderia colocar muito bem isso aqui, ó. Dos deuses. Por quê? Porque o verbo está no singular. Você quer ver uma outra questão? Deixa eu pegar aqui a Gênesis. Isso eu explico no meu DVD. Deixa eu pegar aqui. Os filhos de Deus de Gênesis 6. Isso. Acho que é isso mesmo. Então é o versículo 2. Deixa eu ver se é o versículo 2. Isso, filho. Versículo 2. O que nós temos ali, gente? Diz assim, ó. Versículo 2 de Gênesis 6. Isso eu explico detalhadamente no meu DVD sobre isso, ó. Viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Quando eu chego no hebraico, eu pego a expressão vairu. Ou seja, esse verbo vairu, de ver, agora de ver, viram os filhos de Deus. Nós temos vairu, pnei, rai, lo, rin. O verbo vairu, ele está no plural também. Então aqui, eu não tenho aqui, ó. Eu poderia colocar aqui o quê? Como Deus também. Mas na tradução, eu poderia colocar Deus, como está aí no português. Bebiram os filhos de Deus, não. Poderia colocar qualquer outro vocábulo menos Deus no singular. Obrigado. E aí